Capítulo de número 9, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Acolhemos com muito carinho os irmãos, amigos que estão entre nós nessa noite, neste terceiro culto do dia. Nós já estivemos aqui cultuando a Deus às 9 da manhã, às 17h30, quando vocês estavam chegando, irmãos estavam indo embora, porque vieram para o culto das 17h, e vocês que vieram para cultuar a Deus às 19h30, são todos bem-vindos a este lugar, lugar reservado ao culto devido ao Senhor nosso Deus. Capítulo 9, do segundo livro do profeta Samuel, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, acompanhe-me na leitura desse texto. Está escrito assim, na palavra de Deus, Diz-se Davi, Diz-se Davi, resta ainda, por ventura, alguém da casa de Saúl, para que use eu da bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saúl, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, És tu Ziba? Respondeu, Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, Não há ainda alguém da casa de Saúl, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Befibossete, filho de Jônatas, filho de Saúl, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Befibossete, e ele disse, Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, o servo de Saúl, e lhe disse, Tudo o que pertencia a Saúl e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharias, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibossete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba, quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibossete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibossete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibossete. Morava Mefibossete, em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo, de ambos os pés. Feche os teus olhos mais uma vez, e vamos falar com o senhor. Senhor Deus bendito, glorifica o teu filho Jesus, aqui nessa noite, Pai. Que o rei das nossas vidas, Senhor, do nosso viver, seja glorificado e honrado, aqui, na igreja, nessa noite. Que o senhor nosso Deus, que é o Deus da palavra, que é o Deus da verdade, alcance os nossos ouvidos, nessa noite. Alcance a nossa mente, alcance o nosso coração. É provável que pessoas aqui, entraram nessa noite, e têm experimentado as tragédias da vida, Senhor. E têm deparado-se com situações difíceis. e que, portanto, a palavra do senhor, nessa noite, possa trazer alento, refrigério, possa animar o coração e a alma dos teus filhos, que aqui estão nessa noite. Que possam se voltar para o senhor, e receber da parte do senhor, a abundante graça. É a nossa oração, no nome santo, precioso, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O tema da nossa mensagem, nessa noite, meus irmãos, é a graça que procura o perdido. A graça que procura o perdido. Não faz tanto tempo, e o reverendo Hernandes, pastor, a quem nós temos profunda estima, que me discipulou, e que me deu o privilégio de pastorear por dez anos com ele, me ligou, pedindo para que eu escrevesse o Cada Dia. É uma literatura que é produzida pela LPC, e que é distribuída em o nosso país, para pessoas que têm assinaturas, e algumas literaturas são adquiridas por algumas igrejas, dentre elas, a nossa igreja faz mensalmente a aquisição dessa literatura. E quando ele me ligou, enquanto nós nos falávamos sobre esta proposta, e esta oportunidade que ele estava me dando para escrever, eu não tive dúvida de que eu deveria escrever sobre a graça. Escrevi o Cada Dia, que ficou intitulado A Manifestação da Graça de Deus. Achei oportuno, e meu coração ficou aquecido para partilhar essa verdade, não por conta do conceito, mas por conta daquilo que Deus estava me dando a oportunidade de experimentar a graça, a graça que traz refrigério, a graça que me alcançou onde eu estava, com os meus traumas, com os meus medos, com as minhas culpas, a graça que me atraiu e me trouxe até o Senhor Jesus Cristo, Ele que é a encarnação da graça de Deus na história. E nesta noite, eu lhe pergunto, você conhece a graça? Não a graça que está do teu lado, que você terá a oportunidade de conhecer também. Você já experimentou a graça de Deus? Eu não estou lhe perguntando nesta noite se você conhece a graça do ponto de vista conceitual ou enquanto uma definição. Eu quero saber se a graça de Deus já alcançou o teu coração, já mudou a sua sorte, já trouxe deleite para a sua alma coisa que no outro tempo e fora de Deus não é possível experimentar. E dos muitos textos, meus irmãos, cerca de 31 textos da porção da Sagrada Escritura ou porções da Sagrada Escritura que eu abordei para escrever aquele cada dia, esta passagem foi uma das passagens que eu pude ler, refletir, meditar e ser alimentado por esta porção. É muito comum nós olharmos para a graça de Deus no Novo Testamento e nós vemos os registros do Novo Testamento de modo abundante, sempre relacionado à pessoa do Senhor Jesus. Mas os cristãos me parecem que são privados desta verdade contida tanto quanto no Novo Testamento, também no Antigo Testamento. E esta passagem, a meu ver, ela vem com essa tônica, ela vem com essa voz pujante, gostosa, vigorosa, para mostrar que Deus está interessado no perdido, que Deus está à procura daqueles que vivem no anonimato, escondidos, nas sombras, na escuridão. E é dentro desse contexto, portanto, que ecoa a voz do salmista Davi, do rei Davi, existe ainda, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu da bondade para com ele por amor de Jônatas. Meus irmãos, o que nós percebemos aqui, nesse contexto, e você precisa entender, que o rei Davi a essa altura era um homem próspero, era um homem bem sucedido, vitorioso, que tinha saído para os campos de batalha muitas vezes, e ele que fora ungido por Deus, agora torna o seu reinado conhecido de toda a terra, todas as pessoas, todos os reinos, respeitam Israel e reconhecem a pujança do governo do rei Davi, do rei Davi. Passaram-se muitos anos, Davi era amicíssimo de Jônatas, do pai de Mefibossete, que o texto narra, e Jônatas, juntamente com seu pai e outros irmãos e com o exército de Israel, tombou no campo de batalha, e cerca de aproximadamente de 15 a 20 anos, agora Davi para, depois de um tempo tendo a sua casa confortável, sendo bem sucedido, sendo um homem rico, ele para, porque ele reconhece, meus irmãos, que durante aqueles muitos anos, ele tem sido contemplado com a graça de Deus, tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, é fruto da graça de Deus, e agora ele quer repartir também com outras pessoas, aquilo que ele recebeu de Deus, nós precisamos entender, você precisa entender nessa noite, que aqui, o que Davi faz, e o que Davi se propõe, não tem a ver com as virtudes de Davi não, como se Davi fosse um homem bonzinho, nós precisamos olhar para esse texto, entendendo que Davi é um agente messiânico, ele é um instrumento na história da redenção, e portanto ele está no exercício do seu ofício de rei, eu explico para você o que estou querendo dizer, com isso para você entender, que o que está acontecendo aqui não é uma virtude de Davi, até porque o que ele está oferecendo não é dele, é de Deus, ele diz isso no texto, você deve se lembrar, que no antigo testamento existiam três ofícios, o ofício de sacerdote, o ofício de profeta, e o ofício de rei, esses três ofícios eram percebidos na vida daqueles homens que eram agentes na história da redenção, que de alguma forma representavam o Senhor Jesus na esfera da antiga dispensação, os três ofícios são manifestos de modo permanente na pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo é profeta, Jesus Cristo é rei, o rei dos reis, Davi entretanto, ele faz o exercício, ele tem o exercício de dois desses ofícios, desses três ofícios, Davi é profeta, e Davi é rei, e o que Davi está fazendo aqui, portanto, e o que ele se propõe, ele o faz a partir do seu ofício de rei, da autoridade que ele tem, da representação que está sobre os seus ombros, é por isso que ele começa o texto dizendo, resta porventura ainda alguém da casa de Saul, e no versículo 3 ele fala assim, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu, da bondade de quem? Da bondade de Deus, o que ele tem para oferecer não é dele, ele não é detentor da bondade, a bondade não é algo que nasceu no coração de Davi, a bondade que ele quer oferecer, ele o faz a partir do seu ofício de rei, ele é o pai, Davi é o pai daquele que haveria de nascer na plenitude dos tempos, que haveria de nascer de mulher sob a lei para revelar a graça aos perdidos, mas aqui nesse dado momento, nesse momento especial, Davi está no exercício do seu ofício de rei, procurando alguém para mostrar e conceder bondade, bendito seja Deus, e nessa noite eu quero partilhar com vocês, repartir com vocês um pouco daquilo que nós compreendemos como graça de Deus nessa nossa caminhada, eu quero destacar três características da graça que procura o perdido, a primeira característica é que ela é incondicional, a segunda característica ela triunfa sobre as desgraças ou a tragédia, melhor dizendo, e a terceira é que ela confere ou concede privilégios, privilégios, eu chamo a sua atenção então para nós trabalharmos a primeira característica da graça que procura o perdido, ela é incondicional, mas para nós entendermos esse texto você precisa voltar no capítulo 4, no versículo de número 4, porque há um registro aqui que é preciosíssimo, veja o registro de modo sucinto, mas preciso, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, o menino aleijado dos pés era da idade de 5 anos, quando de Jeziriel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, então, a sua ama o tomou e fugiu, sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, seu nome era Mefibossete, meus irmãos, quando Davi dá aquele grito fazendo a pergunta, resta ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor a Jonatas, nós precisamos entender que aqui nós temos a diligência da graça que procura alguém que não tem nenhum merecimento, alguém que não tem nenhuma virtude que pudesse atrair a bondade de Deus, pelo contrário, se nós olharmos para esse aspecto da história, Mefibossete era neto de Saul, um homem que foi o verdugo da alma de Davi, que o perseguiu diversas vezes, que tentou contra a sua vida, muitas vezes, só não o matou, porque Deus o poupou, porque Deus era o alto refúgio e a segurança de Davi e todas as vezes que Saul empreendia contra Davi, Deus dava para ele o escape e o livramento, e agora o texto vem para fazer a menção de que o neto de Saul por ocasião em que Saul foi morto na batalha, juntamente com Jonatas e outros príncipes, assim como muitos soldados de Israel, essa notícia chegou na casa de Saul ou na casa onde trabalhava a ama, a babá de Mefibossete, e o que espaira sobre o coração dessa mulher, meus irmãos, tem a ver com o conhecimento que ela tem do contexto histórico, das nações vizinhas do contexto do Oriente, e o que que acontecia? Quando alguém que governava morria, uma possível família dentro do contexto histórico do Oriente, uma possível família que tinha possibilidade de ascender ao trono, tomava de modo diligente a iniciativa para eliminar toda e qualquer possibilidade de que um herdeiro pudesse assentar-se no trono, então veja só, a história é essa, de repente alguém chega na casa de Mefibossete, a sua ama está ali cuidando dele, lidando com os afazeres da casa, e alguém chega e diz, olha, Saul morreu, Jonatas também, aquela mulher quando escuta aquilo, o pavor cai sobre ela, o medo invade a alma dela, ela olha para aquele menino que provavelmente ela cuidou desde o seu nascimento, aquele menino que começou engateando, que deu os primeiros passinhos, que começou a balbuciar as primeiras palavras, e ela pensa o que? Pronto, eles vão empreender e vão matar esse menino que eu estou criando como se fosse o meu próprio filho, como poupar o menino? Ela agarra o menino e às pressas, sem aprontar as malas, sai numa correria, e então esse menino que tinha cinco anos, escapole dos braços dela e cai, e ao cair, uma tragédia acontece na vida de Mephocet, ele tem cinco anos de idade, não tinha recursos, não tinha um médico para corrigir as fraturas, e ele portanto cresce com seus pés tortos, com as suas pernas tortas, por conta da fratura, e se torna um homem aleijado de ambos os pés, mas muitos anos depois, Davi ecoa a voz da graça de Deus, resta ainda alguém da casa de Saúl, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Alguém que não tem merecimento nenhum, alguém que tem defeitos, alguém que tem vergonha de si mesmo, alguém que vive escondido, alguém que está no anonimato por cerca de 20 anos, mas são pessoas que não merecem mesmo que Deus está disposto a conceder a sua graça, são pessoas que por muitos anos viveram à margem, viveram segregadas, não foram notadas, não foram percebidas, que num determinado momento a voz da graça de Deus ecoa com força dizendo, resta alguém, existe alguém que carece, existe alguém que precisa, e então meus irmãos, a graça está à procura de um neto de Saúl, para alcançá-lo, para beneficiá-lo, para mudar a sua sorte, a graça à procura de alguém que fugiu e passou a viver escondido com medo, com medo da morte, com medo da espada do rei, com medo de que a justiça pudesse alcançá-lo, e sabe o que isso nos faz lembrar? Que Mephibosete não é o primeiro homem a viver escondido com medo não, lá no início da narrativa do texto bíblico do livro do Gênesis, o texto vai dar conta que os nossos primeiros pais também, por conta da tragédia da entrada do pecado no mundo, certa feita se esconderam também, certa feita tiveram medo também, certa feita viram o peso da culpa sobre os ombros deles também, e tinham medo de deparar-se com o rei, mas lá no jardim também, quando eles estão às escondidas, quando eles tinham providenciado vestes que não puderam cobrir as suas vergonhas e a sua tragédia, a sua humilhação, a voz lá no jardim ecoou, onde está você? Onde está você? Adão diz, porque eu ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi, e a voz de Deus então chama, dando-lhe a oportunidade para sair do esconderijo, para para que o medo pudesse dar lugar à segurança, para que o desespero pudesse dar lugar à paz, porque só a graça pode aquietar um coração desassossegado, só a graça pode apaziguar os conflitos da nossa alma, só a graça pode nos reconciliar com Deus, a graça procura pessoas que são desprezadas meus irmãos, aquelas que ninguém dão nada por elas, de repente a graça de Deus mostra a verdadeira dignidade que é reconstruída e que é descoberta em Cristo, porque diz o texto aí se você notar no versículo de número 3, que diante da pergunta que Davi ratifica novamente agora trazendo o conceito mostrando que a graça que ele tem para oferecer é graça de Deus, então aparece aqui um moço que trabalhava para Saúl, cujo nome é Ziba, Ziba respondeu ao rei, e preste atenção que está por detrás das palavras de Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés, você percebe o desprezo, o descaso nas palavras de Ziba, porque quem está chamando quem está perguntando se existe alguém da casa de Saúl, é o rei, gente, é a pessoa mais importante de Israel, o que Ziba avalia portanto é o seguinte, este homem não está à altura do rei, diante da condição que ele está aleijado, defeituoso como ele é, como ele vai comparecer diante do rei para receber do rei violência desse tamanho dessa monta, porque é assim irmãos, que às vezes nós olhamos para as pessoas, por conta da vida que elas levam, a gente passa a olhar com desprezo, não tem jeito não, mas ele, logo ele, nós nos esquecemos que o pai de Davi, também manifesta na pessoa, a graça manifesta no filho de Davi depois da cruz, é a mesma graça que atrai o ladrão que está na cruz, que em um determinado momento para e fala, nós estamos aqui porque merecemos, a justiça está sendo feita e nós fizemos por merecer, e ele olha para Jesus e fala, lembra-te de mim, quando vires no teu reino, e a voz do filho de Davi é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas nós olhamos para as pessoas nos nossos dias logo ele, logo ela, depois de fazer tudo isso, depois de viver uma vida desse jeito, como assim? Mas é assim que a graça faz mesmo, irmãos, para que ninguém possa se gloriar, para que ninguém possa dizer diante de Deus e bater no peito, eu fiz por merecer, a graça alcança pecadores mesmo, defeituosos, aleijados, incompetentes, sem condição de se locomover por si mesmo para se Ziba entende que o aleijado não deve ou não está à altura do rei, a segunda característica da graça que procura o perdido é que ela triunfa sobre a tragédia, ela triunfa sobre a tragédia, eu chamo a sua atenção para o versículo de número 3 até o versículo de número 8 e que nós vamos percebendo portanto dentro desses versículos ou nesses versículos que a condição na qual a se encontrar Mephibosete ele não poderia alterar as suas próprias condições ou a sua situação ele não poderia mudar aquele contexto nem da sua existência nem do lugar onde ele estava se se ser humano digamos permita me usar essa expressão normal entre aspas já tem dificuldades de construir a sua própria história digamos assim quanto mais alguém que se tornou um paralítico que tem dificuldades para se locomover que não tem mais forças nas pernas que talvez precisa se arrastar no chão com as pernas e o bumbum empoerado que tem que se agachar com dificuldades porque não tinha os mesmos recursos que nós temos ele portanto ele se encontra numa situação que só a graça de Deus pode alterar a sua condição de descaso por parte dos outros e da percepção que ele tinha de si mesmo porque o que nós vemos aqui meus irmãos que a tragédia que acontece ou as tragédias que acontecem com os seres humanos ela não deixa cicatrizes apenas na pele não nos músculos não traz fraturas apenas para os ossos as tragédias pode afetar e trazer cicatrizes para a alma trazer traumas terríveis para os seres humanos mas quando a graça chega quando a voz da graça sai à procura de alguém carente necessitado a possibilidade de alterar tudo existe de modo factível e aqui nós vamos perceber portanto que essa graça de Deus que triunfa sobre a nossa miséria e nós podemos ver isso nos significados do lugar onde Mephibosete se encontra no significado do seu nome e tanto na condição física na qual ele se encontra vejamos portanto o lugar diz o texto aí no versículo 5 então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar o que que significa Lodebar Lodebar significa lugar árido lugar sem vida lugar sem esperança lugar onde não se vê flores lugar onde se olha e vê torrões a perspectiva portanto da vida de Mephibosete depois dos 5 anos é esse tipo de tragédia olha para o cenário e não vê nenhuma possibilidade de mudança depois o que significa o nome de Mephibosete significa vergonha destruidora este homem olha para as suas pernas e ele tem vergonha de si mesmo as pessoas chamam-lhe pelo nome e o que vem é o significado Mephibosete ele lembra-se que o seu nome o faz lembrar de que há uma vergonha que o destrói fisicamente não emocionalmente ele vai morrendo ele vai perdendo o encanto não há brilhos nos olhos mas ele olha para a sua condição física e ele percebe que ele é diferente talvez os meninos da sua idade naquela região fizeram muitas brincadeiras muitas piadas com ele porque os homens são impiedosos fizeram muito grassejos muitas zombarias e ali está ele nesse contexto difícil que vai o oprimindo cada vez mais mas a graça de Deus também como se ela não alterasse apenas esse contexto histórico e da existência deste homem a graça triunfa também sobre os traumas esse homem tem pelo menos três traumas que o afetam de modo direto ele tem trauma existencial se nós olhamos para o versículo de número 4 e versículo de número 5 para a descrição do lugar e da condição que ele se encontra isso mostra qual era a condição existencial dele mas além disso ele tem um trauma emocional veja comigo o versículo 6 e 7 diz assim vindo mefibossete filho de jontas filho de saúl a davi inclinou-se prostrou-se com o rosto em terra disse-lhe davi mefibossete e ele disse eis aqui teu servo então lhe disse davi não temas o maior drama ou um dos maiores dramas dele sabe qual era o medo vivendo por mais de 15 anos ou cerca de quase 20 anos escondido qual era o maior medo dele ser descoberto pelo rei e agora chega alguém na casa dele e diz estou aqui amando do rei o rei mandou buscá-lo e ele é carregado e é levado e colocado diante do rei e ao fazê-lo davi consegue discernir o espanto da sua face o medo que o rodeia e que o assombra e a primeira coisa que davi fala não é da restituição dos bens a primeira coisa que davi faz é acalmar a alma dele não temas a coisa principal era trazer quietude para uma alma aflita desassossegada angustiada assaltada pelo medo vivendo sob o pavor do medo por mais de 20 anos dormir para este homem era uma tragédia era uma insônia que o assaltava noite após noite e agora ele está diante do rei mas ao estar diante do rei a voz da graça de deus alcança os seus ouvidos aquieta o seu coração e diz não temas sabe por que não temas porque usarei de bondade para contigo você não tem mais por que temer Mephibossete é um novo capítulo da sua história é a cura da sua alma talvez você veio aqui nessa noite e você tem os seus traumas traumas da infância traumas de diversa natureza traumas que acontecem com gente com gente que tem intelecto com gente que tem emoção com gente que tem vontade pessoas que ficam doentes emocionalmente é verdade ficam mas essas pessoas também são alvas da graça e podem ser curadas curadas pela voz do rei pela palavra do rei pela mensagem do evangelho mas nós vemos também que este homem tem um trauma que eu estou chamando aqui de um trauma preconceitual dele mesmo das coisas que ele sofreu das coisas que ele experimentou e ele não percebe mais a sua dignidade enquanto ser humano vejam vocês no versículo 8 então se inclinou mesmo depois da voz do rei ele diz assim então se inclinou e disse quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu essa expressão é uma expressão para mostrar o quanto ele se via indigno do favor do rei porque irmãos vocês vão de concordar comigo que um cão vivo serve para alguma coisa agora um cão morto não serve para nada como assim rei que o senhor olhou para mim sendo eu um cão morto Davi não entra nessa discussão e sabe meus irmãos permitam-me repartir com vocês aqui esse negócio de viver sozinho de viver na solidão esse negócio de viver no mato esse negócio de viver escondido por diversas naturezas e razões mata atrofia a compreensão de quem nós somos e da nossa própria origem que tem Deus sabe por quê porque quanto mais sozinho você fica quanto mais distante você fica de convívio de pessoas e quanto mais amedrontado você fica e deseja ficar escondido mais você perde a compreensão de quem você é e de qual é a sua origem e quando isso acontece chega um momento da existência que a pessoa começa a pensar que ela é animal sem valor sabe por quê porque viver sozinho e viver com medo e viver na escuridão faz com que você perde a possibilidade de olhar nos olhos dos outros de ver o sorriso dos outros de poder ser tocado pelos outros de poder ser abraçado pelos outros há quanto tempo este homem embora ele tenha filho mas há quanto tempo ele vive a margem da sociedade há quanto tempo ele experimenta uma segregação portanto ele não consegue se ver a partir da ótica em que ressalta a dignidade do ser humano que é ser criado a imagem de Deus e quando isso acontece nós estamos à beira de um colapso de uma perdição eterna que nada pode nos livrar deste buraco negro escuro sabe onde nós encontramos a nossa dignidade não são nos movimentos sociais muito embora em alguma medida com reivindicações que são justas e legítimas tem também o seu valor mas a dignidade humana está no fato de que nós nos voltamos à origem de quem nós somos de quem nos criou certa feita o salmista está escrito no salmo 8 ele num estágio e num período de contemplação e ele então olha para os céus e está escrito no salmo quando eu contemplo os teus céus obra dos teus dedos a lua as estrelas que tu criaste e aí ele faz duas perguntas que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites claro este salmo ele tem como uma espécie de drobadiça ele aponta para o passado voltando lá para a criação depois ele aponta também para o futuro para o aspecto escatológico porque ele é aplicado também ao senhor Jesus Cristo mas dentro desse contexto que o homem olha para a criação olha para a grandeza o tamanho da lua o seu fogor a sua pompa as estrelas os sols ou os céus estrelados e quando ele contempla aquilo essa grandeza o que ele se sente como ele se sente diminuído pequeno que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites que valor tem o homem diante disso tudo que é maior do que nós diante disso tudo que é mais alto do que nós que tem mais brilho do que nós onde está a dignidade humana aí de repente o salmo para como que numa interrupção e no contraste fala assim fizeste no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste deste-lhe deste-lhe domínio puseste sobre o seu domínio pois ovelhas gados e aves e peixes mas quando há distanciamento quando não se não se consegue olhar para a nossa origem nós nos perdemos você sabe por que que nós nos degladiamos você sabe por que que nós nos ofendemos você sabe por que que nós dirigimos palavras ríspidas aos outros porque perdemos a compreensão de que o outro foi criado a imagem de Deus porque quando eu compreendo que o outro foi criado a imagem de Deus mesmo aquele que está na sarjeta o meu trato o meu comportamento muda mas quando isso se perde mesmo diante da contemplação da graça o sujeito se vê diminuído se vê animal animal morto animal sem vida mas é aqui que a graça vai revertendo esses traumas essas coisas que adoecem essas coisas que deixam as emoções fragilizadas gente que assaltada por insônia gente que não consegue perceber o real contentamento na graça que vem e aqui nós vamos para a terceira característica portanto da graça de Deus a graça que procura o pedido é a graça que concede privilégios concede privilégios nós vemos aí meus irmãos que no versículo 1 nós vemos este homem fazendo a pergunta porque quer conceder graça nós vemos isso esse modo dele trabalhar no versículo 5 quando ele fala que essa manifestação da graça que ele tem para conceder no versículo 5 também nós vemos que Davi demonstra essa ação da graça de Deus no exercício da sua autoridade e do seu reinado como assim pastor o que eu quero que você perceba é que aqui nós temos o primeiro privilégio o privilégio de ser buscado o privilégio de ser carregado quando a Mephibossete não tinha condição de por si mesmo de se locomover de Lodebar até ao palácio do rei ele é aleijado de ambos os pés ele não tem como ir andando e aqui diz o texto que nós vemos portanto que a graça que procura é a graça que se encarrega de lá onde o pecador está para alcançá-lo e apanhá-lo e trazê-lo porque diz aqui o texto então mandou o rei Davi trazê-lo é assim meus irmãos sempre foi assim e sempre será assim é Deus que vai e pega é Deus que alcança é Deus que na força do seu próprio poder apanha o pecador que não tem condição de dar nenhum passo se quer em direção a Deus para que ele seja trazido e colocado no lugar exato diante da pessoa certa para receber o tão esperado e o tão necessário privilégio de contemplação de graça é a graça concedendo privilégio é a graça tirando o aleijado lá de Lodebar do lugar sem vida para trazê-lo ao palácio diante do rei é a graça também que nós vemos nesse texto que aqui a iniciativa de Davi depois desses anos todos da recordação de uma aliança que ele tinha feito com Jônatas filho de Saúl eles eram amicíssimos eles haviam se comprometido que iriam cuidar uns dos outros mas ainda que dentro dessa analogia tirando um princípio nós vamos perceber que a graça com a qual nós somos contemplados por Deus nos é concedida numa outra pessoa é por Jesus Cristo que Deus manifesta a sua graça salvadora educando-nos e transformando nosso coração em Cristo em Cristo que você é contemplado em Cristo que você é abraçado em Cristo que você é reconciliado em Cristo que você é justificado em Cristo que você recebe o passaporte para ir para o céu em Cristo toda a bondade toda a graça todos os privilégios que temos se concretizam em Cristo em Cristo fora de Cristo não há nada que podemos ou que possamos receber todos os nossos privilégios vem a partir de Cristo e se manifestam em Cristo Jesus mas ainda nós temos aqui o privilégio da comunhão o privilégio do banquete o privilégio da mesa vejam aí nos versículos 7 10, 11 e 13 quando aparece a expressão versículo 7 no finalzinho diz assim depois de Davi se dirigir a palavra a ele dizendo para que ele não temas que ele vai manifestar a bondade Davi diz assim e tu comerás pão sempre sempre a minha mesa onde ele vivia irmãos onde é que ele vivia não é pergunta retórica não acorda aí por favor está com a Bíblia aberta aí crente ele vivia em o que que significa lugar árido deserto sem vida agora o rei diz assim não tenha medo não vou manifestar a bondade vou devolver todas as propriedades do seu avô para você e tem um detalhe como se não bastasse as propriedades que serão devolvidas você vai comer na mesa comigo você vai beber do meu vinho você vai beber da minha bebida você vai comer daquilo que eu como meus filhos comem meus príncipes as princesas a partir de hoje é na minha mesa porque a graça quando alcança com quantos defeitos permanecem ele continuou sendo aleijado mas a graça não nos retira jamais aquilo que Cristo conquistou para nós de uma vez por todas vai comer para sempre na minha mesa todo dia ainda o privilégio do status Davi chega a dizer no versículo de número 11 como um dos meus filhos ou como um dos filhos do rei que privilégio de alguém que tantos anos viveu distante que tantos anos não podia usufruir de convívio agora vai usufruir do convívio com a pessoa mais importante de Israel com aquele que é o pai do senhor Jesus Cristo que todos os privilégios estão sendo conferidos como que fazendo alusão aquilo que nós experimentaríamos de um modo mais pujante mais glorioso mais vigoroso e aqui eu quero ler o que Charles Swindon diz sobre este tempo ou imaginando esta cena que se encontra num livro dele chamado Despertar da Graça talvez um dos melhores que eu já li sobre este tema abre aspas Charles Swindon diz assim imagine uma cena típica vários anos mais tarde a cineta do jantar soa pelo palácio real Davi chega e se assenta a cabeceira da mesa então aparece o príncipe Aminon o esperto Aminon e astucioso Aminon e se assenta a mesa também a linda princesa Tamar se achega e também se junta ao rei e ao príncipe Aminon logo a seguir sai da biblioteca Salomão homem sábio jovem vigoroso inteligente depois vem Abissalão com seus cabelos compridos lindo com porte físico invejável como aqueles meninos malhados e sarados de academia e ele adentra e chama a atenção e se assenta também a mesa e Charles Swindon diz naquele dia também o convidado foi convidado o comandante Joab com a sua pele bronzeada forte guerreiro vencedor e se assenta à mesa de repente um silêncio todos estão aguardando e de repente se ouvem então as batidas surdas das muletas toque 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 enquanto Mephibosete desajeitadamente procura seu lugar à mesa escorrega-se ao assento a toalha cobre os seus pés defeituosos defeituosos e então Charles Swindon pergunta será que Mephibosete compreendia o que é graça? Será que ele entendeu o que era bondade de Deus? Será que você entende o que é bondade de Deus? Será que você tem experimentado a bondade de Deus a despeito do que você era a despeito do que você fez a despeito do que você pensa a despeito dos seus tramos será que você tem experimentado essa graça de Deus que vem de um modo inesperado que vem de um modo surpreendente que vem de um modo transformador alterando as condições e alterando sobretudo nosso próprio coração mudando a nossa mente o nosso modo de enxergar as coisas e a nossa relação com Deus será que você tem compreendido a graça? Em Cristo Deus continua ecoando a sua voz existe alguém ainda para que eu possa conceder bondade? Há mais de dois mil anos da história da história da era cristã o filho de Davi se manifestou como a encarnação da graça de Deus e tendo-se encarnado cheio de graça e de verdade desde então o descendente de Davi com a sua voz poderosa e ao mesmo tempo amorosa tem chamado homens mentirosos prostitutas ladrões filhos desobedientes adúlteros para que venham e recebam a bondade de Deus indiferente do que fizeram do que foram de como se viam ainda hoje Jesus Cristo ecoa dizendo existe alguém existe alguém nessa noite aqui que precisa da bondade de Deus existe alguém que entrou aqui nessa noite que está vivendo com medo que precisa de graça que precisa de cura que precisa de reconciliação existe alguém se existe alguém Jesus Cristo está aqui nessa noite para lhe conceder o que você precisa não o que você quer mas o que você precisa você precisa da graça falei igual mineiro agora você precisa da graça existe alguém quem sabe por meio do hino que nós vamos cantar agora meu senhor sou teu tua voz ouvi vandir levante-se do seu lugar vandir e um que